Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Hoje, quarta-feira, dia 9 de agosto de 2023, nós estamos vivendo a 18ª semana do tempo comum. Lembrando que nós estamos no mês de agosto, que é o mês dedicado às vocações. O Evangelho de hoje é o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 15, versículos 21 até 28. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram, manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar, Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. A mulher insistiu, é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse, mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Jesus estava em terras pagãs. E pagã era a mulher que lhe pedia socorro. A confiança dessa mãe chama logo nossa atenção e desperta nossa simpatia. Jesus, porém, fazia como se não a ouvisse. Isso também chama nossa atenção. Queria pôr à prova a sua fé ou queria dar uma lição aos discípulos. Pelo menos eu posso aprender como devorar com humildade e perseverança. Pelo menos podemos aprender a confiar um pouco mais.